Beleza! E aí, franciscano! E aí, cachorro! E aí, Xavier! É nóis! Uhul! Bora lá! A balsia de Bertioga E nós aí, rumo Mais uma pescaria aí Saindo aqui do canal de Bertioga Velho cachorro, chiqueu Edson ali no fundo É, vamo que vamo Paulinho! São Paulo 16 de novembro de 2013 E aí, Edson? Hoje promete? Hoje tem! Que peixe, que peixe! Ah, é um cubarão, aí nós pega! É! Sumelo! Arle, sem ofício Espada, bicuda Tem que ser de tabanca, a gente pega Ó, ó, ó o style do cara Sumelo É nóis! Fechou, ó! Bojuba! Uhul! Bojuba!